Oi gente, eu tenho um bug engraçado É um bugote Pessoal, olha isso Não dá pra cair Pessoal Que coisa O que que é? É uma aranha Ai meu Deus O que que é? Você ainda pode conquistar o seu pai A garabela Ficou cara de toita Ficou mais engraçado ainda Pessoal, eu vou colocar a minha... É que... Eu buguei gente Eu tô parecendo uma minhoca Eu tô parecendo uma minhoca rosa É perfeito Ai 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 gente Pé feito Meu Deus do céu Meu Deus Eu sou o que quer pra isso Meu Deus Sou muito uma aranha Ai meu Deus Tá com calma Calma Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu O que foi isso Ai meu Deus Onde eu tô Onde eu tô Uma aranha ali A gente precisa aumentar os cuidados Você também pode contar Com o amor saúde Afinal as pessoas entram em quarentena Mas as outras coisas não Você pode agendar pelo site Ou pelo seu telefone E fazer a sua consulta médica Até com chamada de vídeo Pelo seu computador Ou pelo seu celular Estamos aqui por você Sim Socorro Amor saúde Vídeo e marquinha Até para o mesmo dia Parece uma aranha doida Ai que desculpa Eu vou poder transportar Foi muito engraçado Foi muito engraçado Não serve seu chupé não Dóguinho 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 Não 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 Aqui É ó Eu preciso transportar ela Ah tá do esgoto Ai Eu morri Gente Ela parece uma aranha doida Ela parece uma aranha doida Gente Olha ai Ela parece uma aranha doida Ela parece uma aranha doida Ela parece uma aranha doida Ah tá do esgoto Ai Ai Ah meu deus Abandonou o jogo gente Bom gente Se inscrevam no canal Engraçado Que a gente vai E amanhã A gente vai Criar mais jogos Mais bugs engraçados No Mipsid Com eu Com Ela Ig Bom gente Se inscrevam no canal E a gente vai voltar com os nossos bugs Do Mipsid Do Mipsid